Agora, Júnior, vamos falar do Vale do Rio de Jucas? Já está na nossa tela aqui, atualização sobre a segurança, uma enquete que a gente fez nas nossas redes sociais. Na sexta-feira foi feita essa enquete, onde a gente perguntou qual a sua opinião sobre a segurança no Vale. Teve vários comentários e teve a votação. E, Júnior, foi 44% que votaram por boa e 56%, uma média bem maior, para ruim. Números ruins quando se fala em segurança na nossa região. Preocupantes. Então, quer dizer que a maior parte da população não se sente tão segura aqui na nossa região. O pessoal está incrédulo. Realmente. E buscando mais informações sobre esse assunto, agora uma matéria especial da Polícia Militar vai mostrar os índices de como está a situação das ocorrências policiais aqui na nossa região. Vamos acompanhar? Boa tarde, Natália. Boa tarde, internautas. Então, a Polícia Militar de Tijucas, ela realizou um fechamento estatístico da análise criminal do ano 2020 e a gente fez um comparativo referente ao ano de 2019. Então, tivemos alguns índices bons. Tivemos um comparativo do crime de roubo. Nós tivemos no ano de 2019 102 roubos, sendo que em 2020 nós tivemos 58 roubos. Isso representa uma diminuição no crime de roubo de 43%. Já o crime de furto, nós tivemos 518 furtos registrados na cidade de Tijucas em 2019. E no ano de 2020 nós tivemos 451 furtos. Também apresenta uma diminuição de 12,9%. Já na apreensão de drogas, nós tivemos um comparativo em que nós aprendemos 66 quilos de drogas em 2019. Em 2020 nós fizemos uma apreensão de 106 quilos de drogas. Essas drogas são todos os tipos que a gente faz apreensão, desde êxtase, maconha, cocaína. Então, todas as drogas que precisamos de apreensão e nós tivemos um aumento de 60% na quantidade de apreensão em 2020. Isso significa que os policiais estão mais proativos, estão trabalhando na inibição do crime de tráfico de drogas. Aí nós tivemos também um comparativo referente ao crime de homicídios. Então, no crime de homicídios nós tivemos um aumento de 44%. Em 2019 nós registramos nove homicídios. Já em 2020 nós tivemos um aumento para três homicídios. Destaque-se que esses homicídios que ocorreram na cidade de Tijucas, todos são referentes a algum envolvimento com crime. E desses três homicídios nós tivemos quatro em confronto com a polícia. Então, nós tivemos um acréscimo de 44% no crime de homicídio. É um índice estatístico que a gente não consegue fazer uma prevenção muito efetiva, tendo em vista que normalmente é acerto de contas entre criminosos. Também nós tivemos um ano atípico em 2020, referente ao combate ao coronavírus. A polícia militar também teve como função ser agente de saúde e a gente acabou. Tendo que atuar diretamente no combate efetivo às medidas sanitárias para o enfrentamento do coronavírus. Essas medidas nos custaram bastante energia. Então, a gente teve que também abraçar essa função. E devido a isso, a gente teve que trabalhar paralelamente ao combate direto ao crime. Boa tarde, Natália. Boa tarde, internautas. A Polícia Militar de Santa Catarina tem diversos programas institucionais. Esses programas servem para uma maior aproximação com a comunidade. Pois o foco da APM não é só a repreensão e a prevenção, mas a participação diária na vida das pessoas. Entre os diversos programas que a Polícia Militar tem, nós estamos implantando alguns aqui na cidade de Tijucas. O primeiro é a rede de vizinhos. A rede de vizinhos é uma rede que preza pela segurança coletiva de uma determinada região da cidade. Atualmente, nós estamos com 16 redes de vizinhos e 770 pessoas. As redes servem para fazer denúncias, para indicar onde estariam criminosos, para prevenir crimes, contravenções. E também serve que a gente leve os anseios da população para as autoridades. A questão de uma luz queimada, a questão de uma rua mal pavimentada, entre outras coisas. Também uma rede que nós vamos começar esse ano é a Rede Catarina. A Lei Maria da Penha diz que qualquer tipo de violência material, sexual, psicológica, contra as mulheres, será usado os figores dessa lei. Então, a Polícia Militar fez um aplicativo chamado Botão do Pânico. Esse aplicativo, o cidadão baixa no PMSC Cidadão, e todas as medidas protetivas pré-cadastradas já, se a mulher se sentir ameaçada, se a mulher se sentir que vai sofrer algum tipo de violência, ela aperta esse botão e terá um atendimento prioritário pelas guarnições da Polícia Militar. Isso é um grande avanço para a proteção das mulheres. E também a gente está instituindo a Patrulha Maria da Penha. Ou seja, policiais irão na casa das vítimas e verão a situação. Se os autores estão respeitando as medidas protetivas, se os autores estão se aproximando ou desobedecendo a alguma ordem judicial, entre outros. Temos também o PROERDE, que são policiais capacitados, que vão às escolas, onde conversam com as crianças, com os jovens, e falam das drogas, falam das más companhias. Como se proteger a tudo isso. Atualmente, ano passado, esse projeto trabalhou em 15 colégios e atendeu mais de 650 crianças na nossa cidade aqui. Também temos a rede de proteção aos bancos aqui. Pegamos, conversamos com gerentes de bancos, cooperativas, lotéricas, para dar uma pronta resposta em caso de crimes, em caso de arrombamentos, entre outros. Temos o Guerreiros da Paz, que é um projeto aqui do quartel de lutas. Diversas categorias de lutas, onde as crianças, fora do horário escolar, treino, recebem lições de cidadania, lições de educação. Então, esse projeto aqui chama muita atenção pela grande quantidade de crianças e é um grande sucesso aqui para o quartel da Polícia Militar de Tijucas. É muito importante isso, hein, Natália? É muito importante a população saber desses números, desses índices, que tiveram melhoras, melhoras assim, bem grandes, vamos dizer assim. Mas, quem sabe, na próxima, as pessoas começam a se atentar um pouquinho mais e valorizar o trabalho da polícia. É, foram melhores expressivas. Deixem de desconfiar tanto assim, né? E lembrando que tem vários projetos aí que a Polícia Militar já está aplicando, já são projetos que são antigos aqui do município de Tijucas, não só do município de Tijucas, mas também de todos do Vale do Rio Tijucas, e novos projetos que vêm aí para melhorar a segurança para a população. Mais alguma informação por hoje? Por enquanto, são essas as principais informações das ocorrências policiais. Todas as matérias exibidas aqui, vocês podem acompanhar em vipssocial.com.br. Uma ótima semana a todos, uma ótima segunda-feira para você, Júnior, e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho